Me diz quando você vem, que já passou da hora, de nós ficarmos bem Deixa a briga lá fora, já não me sinto bem, a saudade sufoca E se você não vem, me deixe ir embora, me diz quando você... E aí, 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 E aí. É claro que eu vou matar esse cara, que só rima nunca repara, faço freestyle que é muito louco Por isso meu mano, é só o punch na cara, esse não consegue ele é João Eu faço meu freestyle se ta sem sorte, a diferença é que é João Mas você não consegue ser um João, pete feijão, porque nem comer no feijão Você consegue ser mais forte, calma, eu só feijo okay Por isso meu mano, Mas que bagulho boldo, mano E hoje o seu 5 se encerra Você não vai conseguir bater na minha cara com a sua ponte Porque isso aqui é batalha, mano, eu já nasci na guerra Tá ligado, mano? Se liga só no meu corpo Que hoje eu te mato, meu mano, eu até suspiro Você viu que o seu cordão de prata falha Só que eu já te mata, arranca o sangue igual vampiro É, calma que eu faço meu free É que você não entende, por isso que minha rima aqui Eu não sou sociopata É que eu vou te matar, desculpa, errei a frontagem Eu não sou psicopata Ei, por isso fazer Eu faço free style, por isso eu mano, isso aqui é magia A diferença é que você fala de guerra Tá de casaco porque eu tô te batendo na guerra fria Mano, guerra fria Só que tu sai daqui hoje, não sendo thriller Realmente você não é psicopata Eu tô matando MC mais do que serial killer Tá ligado, meu mano? Se liga no papo que hoje eu vou ser braza Você chega a hora que manda o rima ruim Mas volta chorando, hoje lá pra sua casa É que eu faço rima aqui nessa batida Você não entende, por isso eu faço improvisação Na verdade, mano, eu sou o Jay E você é o Fátio Ru Tô cabeça aqui, tá no palco da minha mão Ô, tô vendo que vi um filme Calma, mano, por isso que você não é dele A diferença é que tipo o Jayz Ru Te batendo e penar Sexta-feira que é 13 Sexta-feira é 13 Tá ligado, mano? Se liga, que hoje eu ando de ornete A gente não volta no 13 Tá no cu Tem muito menos, meu 17 Porra, se liga só no meu papo, mano Se liga só no meu papo, que hoje eu vou te dizer Você falou que tá na cabeça, na palma da sua mão Infelizmente, agora você tem rima a oferecer Tem rima a oferecer Eu falo na palma da mão Faço rap como tu, mão Calma que eu faço rima boa na batida Porque eu te bato até no som É, eu faço rap aqui a música louco Por isso eu faço sempre improvisação No palco, treino, sabendo, eu voto 17 Porque ninguém consegue representar a nossa nação Tá ligado, meu mano? Se liga no papo, que eu rima até no kit Realmente ninguém representa a nossa nação E esse ano, esse frock também não representa no beat Bagulho do do, se liga no papo, meu mano Que hoje eu te corto, que nem na valha Já que a gente tá falando sobre política, meu mano Hoje eu peço o impeachment do cuzão nessa batalha E é isso Calma, calma, trepa Primeiro round Primeiro round daquele jeitão Vocês ouviram a rima do Zé Bissima Gritou, Paulo, grita pro outro Barulho do Sapaquechão Feijo, família Tá bom Barulho do Sapaquechão Que foi da BRNC, família Sai sem dinheiro, sem ninguém João a zero, solta a França Batalha na Ossia Energia, é gigante O que é que vocês querem ver? Eu disse que meus MCs Vão cair no Bang Bang O que é que vocês querem ver? Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só pra quem tem flow até o fim Não sei se você vai pegar Só que eu não vim te diminuir Tá ligado, meu mano E hoje eu vim te destruir, não trinta Eu tô igual um moleque abusado com resposta na ponta da língua Toma que cê me encaixou Isso é pro BAP Com certeza que eu não faz isso com amor Eu faço meu freestyle Aqui eu sou MC Não vou te substituir Eu só vou subtrair Tu vai me subir por aí Tu é escroto Tá vendo o mal desses caras Querem diminuir os outros Tá ligado, meu mano Se liga no papo Minha arte é fato Minha arte é fato Eu entro no clope Eu sou artilheiro do campeonato Isso é batalha A guerra aqui é minha e você Eu tô pronto pra matar Tu tá pronto pra morrer Isso eu não consigo entender Cê tá sem sorte Porque com certeza eu sou a sombra da tua morte Tu é sombra da minha morte Tá ligado, meu mano Que eu tô calmo igual um monge Já que hoje você é a sombra da minha morte, mano Eu tô correndo à frente A sombra fica pra bem longe Tá ligado, mano Calma, acabou o seu tempo Faço meu freestyle, mano Por isso aposentou Eu faço meu freestyle Cê para no tracimante 70, 40, a sombra Tá de dia ou tá de noite? Tá de dia, tá de noite Se liga no meu papo Que hoje eu te corto igual foi Cê tá ligado, mano O meu freestyle construiu Se hoje tá de noite Tu tem um tiro e nem viu Tiro e viu De dia, tá de noite E eu falei que o nome dele Para no def noite É dia, é de noite Mas pra mim cê vai parar Eu vou ter que te bater Em um eclipse lunar Tu vai ter que ir no eclipse lunar Se liga no papo Que hoje você não passa Mano, se liga que a rei vem passa E no kamikaze Se isso aqui é igual a lua Tu não passa dessa fase Passa dessa fase Sem calamidade A tua rima não tem alta Uma gravidade Eu faço meu freestyle A rima te repele Não tô no mundo da lua Tu tá no mundo do maior neve E é isso Barulho pra ser batalha, família Máximo respeito Vocês ouviram a irmã dos MC Mano, gritou pra um Não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi WLZ, família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi João, família João botão a zero João botão a zero WLZ, corretrado pra Giz Botão a um Barulho pro terceiro Barulho só pra quem achou Isso é Rocinha, ela vai vir no cacai Tudo que vai voltar Mas se não gritar o próximo pai É você, vai morrer ou vai matar Isso é Rocinha, ela vai vir no cacai Tudo que vai voltar Mas se não gritar o próximo pai É você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vamos, vamos O prêmio da batalha é uma tatuagem, mano Deixa eu te falar Se o João agora veio só pra improvisar Tu é meu mano, deixa eu te marolar Já que o prêmio é tatuagem Tu precisa se arretopar Precisa até retocar Eu faço frio Mano, se outra missa tem suporte Como cê fala que eu retoque Sendo que cê não manda uma guima boa Então sua guima retoque Tá ligado, mano? Se liga, eu sou cristalheiro Já que esse cara veio Fala de retoque Vai retocar o seu cabelo Eu sou barbeiro Tá ligado, mano? Se liga só no meu papo Que eu vou matar esse cara Igual kamikaze Ele veio falando Que eu só sou suporte É que a gente é pobre Pra construir calasso Tem que ter uma base Eu vou no barbeiro Eu vou cortar cabelo E você não usa o seu cerebelo A diferença é que Contrave cê tá Eu sou o próprio meu cabelo A tesoura vale o teu pescoço Tá ligado? Não me estressa Vale o teu pescoço Ninguém nunca ouviu essa Tá ligado, mano? Deixa eu te falar É intriga Tu bate os quilos Eu acerto na tua barriga Acerto na barriga, mano Na moral Você tomou remédio Só que o pai Estão a cal Faça o meu freestyle Mano, se é o Inveno na tua barriga Vai veneno Vai veneno Tá ligado, mano? Que eu já te mato Aqui perante a favela Esse cara aqui Nunca acumulou a princesa Falando em veneno Eu tô morrendo Boa noite, Cinderela Tá ligado, mano? Acabou o tempo Boa noite, Cinderela Mano, por isso que é quem caô Você não entende, mano? Esse é o pensamento de machista Tu era isso Eu vou fazendo um amor Tá ligado, mano? Que hoje você é Substituído É Isso é machista Mas falando de amor Pela princesa E pelo rap Tu foi traído Barulho só pra quem achou que foi WLZ, família Pra confirmar, família WLZ Jou? Não, não, não Vamos pro alto só pra quem achou que foi WLZ Mano 18h22, WLZ Pra próxima Tchau 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 Obrigado.